Com a porta aberta a meia-noite Ali reside muitas mulheres da vida Vendendo corpo no mundo das fantasias Luz colorida com a fumaça se amarela Faz o cenário do ponto da orgia Ali reside a mulher que eu amei Que foi meu sonho, minha primeira paixão Mas por capricho, por maldade e falsidade Melhou pra sempre o meu pobre coração Por longos anos entreguei minha bebida Para acalmar a minha amarga solidão Porém foi Deus que me mostrou pro caminho A esta ingrata hoje dou o meu perdão Esta mulher que feriu-me no passado Não tenho ódio dela, tenho piedade Nesta ferida só me resta cicatriz E no meu peito não existe mais saudades Em outros braços encontrei um amor puro Quem me ama e quem me dá felicidade Enquanto ela ainda na decadência Pelos cigarros, pelo algo e pela idade Chora Hoje chora arrependida Seu consolo é a bebida Porque ninguém mais te quer Quem já foi a rainha da beleza Que hoje vive solitária em uma mesa É farrapo de mulher Esta mulher que feriu-me no passado Não tenho ódio dela Não tenho ódio dela, tenho piedade Arrependida Seu consolo é a bebida Porque ninguém mais te quer Quem já foi a rainha da beleza E hoje vive solitária em uma mesa É farrapo de mulher E hoje vive solitária em uma mesa É farrapo de mulher E hoje vive solitária em uma mesa